Vida Minha Olha lá, vem só, vai chegar o novo dia A poeira das peças de novo Passar em um cigarro, os filhos na penita O ar, vem só, vai melhor um pouco Nessa altura da vida não acho direito Passar em um cigarro, assim que eu lembro A poeira das peças de novo Te adoro, vida minha, te adoro Quando você queria, eu não quis A cabeça já matou do meu mar A felicidade em cima de mim Vem aqui embaixo do meu nariz Eu não vivo do mundo enxergar Essa mistura de solar e dor É o preço que eu cansei de pegar Puxo mesmo atrás de você Alô, me desculpa outra vez A esperança de você vivê-la Olá, vida minha Tudo junto Olá, pessoal Está tudo bem Vigiste a prensa Para o algarve Para o vizinho Quando a lava e o sol vai chegar no dia Alô, me desculpa outra vez Alô, me desculpa outra vez Esperanças de novo Passar em um cigarro, os nariz na penita É a lua, me desculpa outra vez E o corpo Nessa altura da vida não acho direito Passar em um cigarro, assim que eu lembro Tudo junto Fico eu Por seu lado eu tô louco E a luz Com a vida minha Se adorar Todo mundo Por você que ria eu não quis A cabeça estava no outro mar A felicidade em cima de mim Vem aqui debaixo do meu nariz Eu não tenho o tom de enxergar Essa mistura de seu balde de dor É o preço que eu cansei de pagar Puxa mesmo atrás de você Só vou me desculpar outra vez Na esperança de você E pelo ar Trabalho Trabalho Brasil, beijinho pro Brasil 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 As manhãs é caro, assim que é tembrando E o mundo é um pouco louco Cadorando vida minha, te adorando E agora tu é que, vamos lá! O que você queria, eu não quis A cabeça estava em outro lugar A felicidade ensina de mim Bem aqui debaixo do meu nariz Eu não pudo enxergar Nessa mistura de saudade e de dor Eu disse que eu cansei devagar Hoje mesmo atrás de você Eu vou me escutar outra vez Na esperança de você me enterrar Vida minha Obrigado, bora! Vá, vai! Vá, vai! Vá, vai! Não tem nada a ver com isso Não tem nada a ver com isso, minha filha Não tem nada Não tem nada a ver com isso Não tem nada a ver com isso Um momento E agora, para todos vós, um pedido especialíssimo, Lady Laura. Então vamos lá, mais uma. Beijinho, juíza, babado. Beijinho, juíza, babado. Beijinho, juíza, babado. Beijinho, juíza. Beijinho, juíza, babado. Beijinho, juíza, babado. Beijinho, juíza, babado. Beijinho, juíza. 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 Só queria ouvir sua voz e dizer o seu ouvido Aproveita o seu tempo, você é um menino Leide Laura, me leve pra casa Leide Laura, me colhe na história Leide Laura, me faça domingo Leide Laura, me leve pra casa Leide Laura, me colhe na história Leide Laura, me faça domingo Leide Laura Leide Laura, me faça domingo Leide Laura, me leve pra casa Leide Laura, me colhe na história Leide Laura, me faça domingo Leide Laura Leide Laura, me leve pra casa Leide Laura, me colhe na história Leide Laura, me faça domingo Leide Laura Leide Laura Leide Laura, me leve pra casa Leide Aurora Leide Laura, me faça domingo Leide Laura, me faça domingo Leide Laura, me faça domingo É o espelho, sem razão, é o amor que vive aqui O peito, a bola de espada e de constante alegria É o amor que está aqui Amor é da viu, amor é da viu, amor é da viu Amor é da viu, amor é da viu, amor é da viu Amor é da viu, amor é da viu Olha, então vamos lá outra vez aqui a um pedido que me fizeram Eu vou repetir esta música, está bem? Vai lá! Um dia um gago me falou Que a mulher que ele tanto amou Foi, 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 foi embora E em pratos escutadas Ele dizia sempre a sua amada Com a canção Que vive assim Você não cagou, não cagou Não cagou, não cagou Não gostou de mim E fez o quê? Me sobe, me joe, me joe, me joe, me joe, me joe, me joe no coral E eu, que tipo, que tipo, que tipo, que tipo, que tipo Duramente que me deixe no cu, no cu, no cu, no cu No cu, no subprese, me deixe na rua Com a cor, com a cor, com a cor, com a tela É boa, é nascer E eu, que tipo, que tipo, que tipo E um gado me falou Que a mulher que ele dá no amor Foi, 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 foi embora E um gado me escurrada Ele dizia sim pra sua amada Com a canção Que, 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 que Que, 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 que E vivia assim Você não cagou, não cagou Não cagou, não cagou Nunca gostou de mim E só me mijou, me mijou Me mijou, me mijou Me jogou fora E eu, que tipo, que tipo Que tipo, que tipo Que tipo Duramente que me deixe no cu No cu, no cu, no cu, no cu No concurso de feiras E de todas as mesmas Com a cor, com a cor, com a cor Com a cor, com a donzela E ao fim eu tô a ler os seus comentários Vamos lá Você não cagou, não cagou Não cagou, não cagou Nunca gostou de mim E só me mijou, me mijou Me mijou, me mijou Me jogou fora E eu, que tipo, que tipo Que tipo, que tipo Que tipo Duramente que me deixe no cu No concurso de feiras E com nós Com a cor 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 Com a cancela Uau! Balenha! Tá tudo bem É isso Sim, senhora Você parte meu coração Mas meu amor Não tem problema Não, não Agora vai sobrar então Um pedaço A cada esquema Só um pedaço Você parte meu coração Mas meu amor Não tem problema Não, não Não, não Agora vai sobrar então Um pedaço A cada esquema Só um pedaço Se eu não Só um pedaço Eu parto seu pedo Toda a vida Eu soube Esperando seu calor Você parte meu coração Mas meu amor Não tem problema Não, não Agora vai sobrar então Um pedaço Sempre a cada esquema Oh, pedaço Eu parto seu pedaço Eu parto seu pedaço Eu parto seu pedaço Quando eu parto seu pedaço Eu parto seu pedaço Eu parto seu pedaço Esperando seu calor Você parte meu coração Mas meu amor Não tem problema Não, não Agora vai sobrar então Um pedaço Um pedaço Você parte meu coração Eu parto seu pedaço 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 Se eu não guardo nem dinheiro Se parar, guarda-me, vou Você não se vou prever Mas o seu caso já acabou Se não possa se caber Mas eu faço o seu terror Tô na briga de seu tempo Esperando o seu calor Vou ter partido meu coração Opa! Vai chover o amor Não tem problema não Agora vai sobrar então O que é safadona O que é ralzinha Karashemah Você bate no coração Opa! Mas meu amor não tem problema Não, não, não Agora vai sobrar então O que é safadona? O que é assim Para cá O que é safadona? Vamos lá Solta-te Diverta-te Abraçar-te Com uma canção Perda só não tem tudo que poder Para se avaliar Só de ti Para Tiverta-te Com uma nada melhor De todos juntos a relo Poder entrar Todo mundo! Vou rachar, vou dançar, vou manter-me cansar Toda noite, toda noite Vou rachar, vou dançar, vou manter-me cansar Toda noite, toda noite Quando te perguntam se estás cansada Eu não sei, eu tô apaixonada É uma verdade, toda a gente sabe Coração que ama tem dado Por isso bem, sabe bem, por mim é o que a gente tem A pedir, a sentir, o corpo sempre a subir Esta noite Vou rachar, vou dançar, vou manter-me cansar Toda noite Toda noite Vou rachar, vou dançar, vou manter-me cansar Toda noite Toda noite Todo mundo Solta-te, como é que é? Me perca-te, avançar-te no sonho Tens o futuro para saborear Solta-te, me perca-te Não há nada melhor do que o mundo que eu vou poder recordar Quero ouvir? Vou rachar, vou dançar, vou manter-me cansar Toda noite Toda noite Vou rachar, vou dançar, vou manter-me cansar Toda noite Toda noite Toda noite Toda noite Toda noite Vou rachar, vou dançar, vou manter-me cansar Toda noite Toda noite Toda noite Vou rachar, vou dançar, vou manter-me cansar Toda noite Toda noite Vou rachar, vou dançar, vou manter-me cansar Toda noite 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 Amém. 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 Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão O coração está arrumando O mundo é um sorridão De uma última vez pra mim Falta um doce o reloar Não adianta essa saudade Esse amor vai me matar O passarinho que voa Querendo voltar pra mim Na escuridão à noite Bem longe dos seus carinhos Meu chapéu que me abriu Nos braços de outra pessoa Vê se não liga comigo Por quê? Se você ama, perdoa o mar Por quê? 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 amu zdядia Pela Bom, meus amigos, então agora vamos à última música. Muito obrigado a todos por terem vindo, beijinhos e abraços até qualquer dia. E então agora vou destapar aqui pela primeira vez, um bocadinho, num segredo, pode ser? Então eu estou a preparar um novo CD e esta vai ser uma música do novo CD. Viva a malta rija que ainda se aguenta, somos dos cinquenta, somos dos cinquenta. Que gente bonita é na fraternidade, linda em mocidade, linda no cuidado. Viva a malta rija que sabe dançar e não vai parar, e não vai parar. E para vocês me dê esta canção, viva o cinquenta, viva o cinquenta. E para vocês me dê esta canção, viva o cinquenta, viva o cinquenta. Viva a malta rija que ainda se aguenta, somos dos cinquenta, somos dos cinquenta. Que gente bonita é na fraternidade, linda em mocidade, linda em mocidade. Viva a malta rija que sabe dançar e não vai parar, e não vai parar. E para vocês me dê esta canção, viva o cinquenta, viva o cinquenta. Viva o cinquenta. Viva o cinquenta. Viva o cinquenta. Viva a malta rija que ainda se aguenta, somos dos cinquenta, somos dos cinquenta. Que gente bonita é na fraternidade, linda em mocidade. Viva a malta rija que sabe dançar e não vai parar, e não vai parar. E para vocês me dê esta canção, viva o cinquenta, viva o cinquenta. É para vocês que fizeste a intenção Viva o cinto então, viva o cinto então Mas será que há alguém que já tem que tomar vitamina D? Vitamina D! Tem vitamina A, tem vitamina D Mas essas eu não quero, só quero se poder Tem vitamina A, tem vitamina D Mas essas eu não quero, só quero se poder Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Minha mulher está direito, eu vou morrer Eu já venci, me cheguei a batalhão Eu sofro aqui, eu estou mesmo a passar mal Eu já tomei, me cheguei, me cheguei, me cheguei Tomei a ser também, me cheguei a dor Meu amorzinho, não vou sobreviver Ela logo respondeu, só falta tomar a mim Tem vitamina A, tem vitamina B Mas essas eu não quero, só quero se poder Tem vitamina A, tem vitamina B Tem vitamina A, tem vitamina B Tem vitamina B, tem vitamina C Vocês só podem crer, se for de Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Minha mulher está direito, eu vou morrer Eu já venci, me cheguei a batalhão Eu sofro aqui, eu estou mesmo a passar mal Eu já tomei, me cheguei a sair de mim O homem a ser também não é direito Fiz amorzinho, como vou sobreviver Ela logo respondeu, só falta tomar a mim Tem vitamina A, tem vitamina B Mas essas eu não quero, só quero se poder Tem vitamina A, tem vitamina B Mas essas eu não quero, só quero se poder Tem vitamina A, tem vitamina B Voltei! Mas essas eu não quero, só quero se poder Tem vitamina A, tem vitamina B Mas essas eu não quero, só quero se poder Tem vitamina A, tem vitamina B Mas essas eu não quero, só quero se poder Tem vitamina A, tem vitamina B Mas essas eu não quero, só quero se poder Mas essas eu não quero Eu só quero se poder Se não for D, eu não quero Beijinhos de braço até breve Muito obrigado Trabalho!